Direto do Altar dos Altos Louvores, no Monte Manaim, nós profetizamos que o leão da tribo de Judá reine na sua casa! A Minha Casa Reconhecidamente ele é o rei, pra todo mundo ele é o rei, mas na minha casa ele é o rei dos reis. O Senhor Jeová, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jeová, o leão da tribo de Judá, rei dos reis, Senhor Jesus, é o leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, Senhor Jesus, é o leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão, leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão, leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão, leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão, leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão da tribo de Judá. Entrou na minha casa, a ser rei dominar, na minha casa tem um leão da tribo de Judá.